9 de vida, você é o único em pé Eu sou 7 vivo Já era Aproveita, tá todo mundo em cima de mim, entra na safe house, velho Tô entrando, mas tem um jockey, tem uma galera também Matei o jockey, matei o jockey, vai, matei Fechei, agora eu tenho que matar ninguém aqui dentro Calma, calma, calma Caralho, fecha a porta, fecha a porta Não tô vendo nada Aí, fechou, a porta tá fechada Eu fechei a porta Só matar agora, você tem que matar o povo aí de dentro Não morre, pelo amor de Deus Caralho, salvei o bolinho Não, já matei todo mundo aqui dentro, aqui já Então espera, que eu acho que a gente tem que esperar vocês morrerem Ih, mas o seu 7 vai morrer também Não, não, ele tá lá dentro Não, boa Matei o jockey Nossa, que final tenso, velho O jockey não deixando entrar, de repente Começou a sair mó galera, fodeu Eu não sei a point chance, mas tem ele, hein, cuzão Tô bem Tô o salvador desse episódio Ah, não, cala sua boca, hein Beleza Foi você sim, o salvador, sim Foi você sim Pô, tiraram minha arma da minha mão aqui É porque eu morri, né Calma aí, que agora eu preciso me rilar, velho Também perdi minha arma Peguei uma metralhadora decente Ah, não, tô com cinco É, peguei o que tinha pra pegar aqui Caralho, essa missão foi testa pra caralho Só não aguenta aí Tensíssimo esse final, velho Porra, no trono apareceu o katana, hein Vai, manda bala Vai Ó, já tem um boomer bio ali Isso aqui é adrenalina Porra, outro boomer bio aqui Sacanagem, né Um facão, vou pegar esse facão Deixa eu pegar esse boomer não sei o que aqui Cadê, abri a porta aqui, ó Galera aqui Ó, ó a monkey bomb aqui em cima do carro, ó No capô do carro Pra onde a gente tem que ir? Aqui na rua mesmo? É, acho que é pra esquerda aqui, velho O jockey, o jockey Ah, é óbvio Já que você amarra e cavalgar no meu pau, velho Olha isso Caralho Ai, essa foi boa Ai, que pariu, né, cara Ai, caralho Mas esse link deixa muita piada pronta, né Olha esse hunter imorrível e imortal, velho Eu tinha dado dano nele também, velho Caralho, vou ter que usar medkit já Ó, tem pílulas aqui, melhor pegar pílula Deixa pra mim Olha o speeder aí Acho, não sei, é que é essa casa aí Pega ali, pega ali, pega ali, tá ali no chão ali, na varanda Fiz de deira Ok Bom, cai por aqui mesmo Ai, ai Fiz de hoje se tem witch aí, que eu não to escutando nada, hein Não, eles avisam realmente A mulherzinha grita Não, mas eu não to escutando nada Ó, o molotov aqui É, eu to com o bagulho do boomer já É, o meu caiu também, vou ficar com o molotov que é melhor Ó, um boomer aqui Caralho, o sucede já tá lá na PQP Acabei de matar um boomer lindamente, garoto É, vê quando chegar um tanque aí Um hunter Caralho E quem já tava aqui Ah, é pro caralho Tá regulado, né, raporinho É, deve ser Tá correndo igual retardado, nem ver o boneco que tá no redor dele Ó, mais molotov É o magra aqui Quem tá sem molotov e barra pipe Don't shoot me, bolinho Watch out Tá difícil matar esses zumbis aí Tá foda Ih, tem um rádio aqui, gente Caralho Tem a pipe não, é Ah não, é pipe sim É que tinha adrenalina também Tem pipe, adrenalina e coisa Ó, tem coisa aqui também Tem pills Quem não tem pills Tem o magic kit Eu tenho pills, onde é que tá? Aí na frente da casa aí Caralho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Antes de responder o rádio Antes de responder o rádio Tem munição e magic kit Usem aí, ó Usem aí e peguem um novo Não, é porque vai dar merda pra caralho Não usa não Só se você precisar usar, véi Ó, já tô 40 de rádio Vai dar merda pra caralho Aqui, véi A gente vai ter que voltar lá em cima Vai responder o rádio Aí, tem bobo Não é aqui que responde Aqui embaixo Vai ser louquíssimo, véi Assim, outra fase já foi difícil Imaginar essa Ó, já estou em posição Esse galão aqui, ó Esse galão, deixa aqui Que a gente já atira nesse galão Respondeu o rádio Fala, arrombado Aqui em cima Queria te mostrar Que eu já estou em posição Pode responder, vai Vai, responde aí Cadê a posição? Era essa aqui, ó Essa caixinha aqui, ó Ó o camperzinho Ó o camperzinho Dentro da caixa, véi O jefe é muito bom Aí, ó Acho que eles vão chegar dali, ó Fica de olho Acho que eles vão chegar dali, ó Dali é ótimo Ó, chamei resgate Aqui, é que vocês estão olhando pra cá Também resgate Tem uma escadinha ali Porra, aí fudeu Eles vão chegar dali Cadê o resgate? Vem ou não vem? Não, tá vindo Desgates tá chegando Defendam-se Fechar a porta, tô ali vendo Ih, lugar de campeandinho master aqui debaixo da escada, hein Ali, eles estão vindo todos ali Todos? Como é que você sabe que são todos? Todos que eu tô vendo Todos que eu tô vendo É ótimo Ih, eu vou ficar com a operandinha aqui mesmo E se alguém me proteger aqui na metrador Vai vir do céu, vai vir do céu Ai, ai, joga Eita Ele tá me dando cover Só que essa arma aqui tem muito pouco range Range de virar ela Eita, chargeiro aqui embaixo Primeiro andar Calma, calma Tô descendo Nossa, ele tá machucando o Ludiero Matei, matei, matei Reloading Porra, tu abriu a porta pro zumbi? É tardado Olha o... Caralho, tô vindo salvar o Ludiero, né? O Boob era atrás de você? Ai, me vomitou já Vumitou já Vumitou já Agora eu continuo Já te revivi Olha, fodeu Tamo vivo Tamo vivo Tamo vivo É o que importa Abriu aqui Fechar a porta da minha cara aqui Foi eu, porra Caralho, foi muito da minha cara Ih, caí Ai, um Jockey aqui embaixo Nossa, tem uma galera subiu Subiu um Jockey aí, não Ele tá aqui O Jockey, o Jockey, maluco Peguei, calma Ai, caralho Essa fase vai ser tensa, hein Pare de me atirar, bolinho Qual é o seu problema? Caralho Caralho, bolinho Esse é o problema Caralho Mira nos zumbis Seu merda Meu zumbi tá na tua frente Entendeu? Aham Então Olha o Charger aqui, ó Eu atirei só no Jockey O Charger já tinha morrido Olha o Tank Tá vindo o Tank Tá vindo o Tank Tá vindo o Tank Calma aí Pega o Molotov Pega o Molotov Já tô mandando Nossa Se ele não mandasse Nossa Toma essa pedrada do Mesh Não, quem mandou também Ai, caralho Tem outro Molotov aqui Peguei Tem que atirar nele, tá? Tô ligado Caralho, esse filha da puta Já me travou aqui no canto Tem ammo mesmo? Pô, tem uma minigun ali, velho É, eu tava usando ela Cara, para de abrir a porra da porta Já falei Caralho, Jeff Eu tenho que passar Tem munição aqui Tá vindo uma galera Nossa, deixa eu subir de novo aqui Tá puto Tá puto Jogador de videogame tem dia de fúria em casa abandonada Notícia do G1 Tá vindo uma galera Dois 7 ficou puto Que a porta tava fechada Daqui pelo lado Ih, quebrei a grade aqui, garoto Muito Revolution Tá vendo as quick charge, hein? Não, um Boomer Tem um Boomer lá Até que não tá tão difícil assim não, hein? Sei que eu não devia falar, mas... Tô vendo um barulhinho aqui ou impressão minha? É Boomer, é Boomer Aqui, matei Eita, já tá vindo mais zumbi pra caralho lá do direita, ó Ué, o que é que? Me lambeiro, me lambeiro Aonde? Eu não tenho lado Matei, não sei nem como Não, eu matei É, no telhado Caralho, tava muito de boa olhando pra escada De repente, uma lambida, né, cara? Tentou me enforcar mesmo Olha esse vídeo engraçado É, o game heal aqui, velho O game heal aqui, que é foda Não, eu tô sem nada Não, eu tô sem nada Não, eu tô sem nada Caralho, vai fazer eu gastar o meu Ele já mostrou pra gente no outro episódio que não vai... Ó, o S7 tem mais, mano O S7 tem mais bomba aí, tem um monte de parada Para de me atirar Para de me atirar Não vai me salvar não, né? Não vai me salvar e me healar não, né? Caralho, calma aí, cara Cara, porra, velho Caralho, não acaba nunca E dá bombinha pra mim aqui Que eu vou te relar Vai, vai, vai Fica de bunda, eu venho aqui Ainda tô salvando teu cu aqui, ó Tá nada Tem uma mulher aqui batendo na gente Seu trouxa Eu vou ali embaixo pegar munição Valeu, falou Esse resgate tá demorando, hein, garoto O Jeff foi vomitado Opa, barulho de charge Charge Tank, tank, nossa, me deu mó porradão Tank, onde? É na casa Cima Calma aí que eu tenho molotov aqui, calma Ai Ai, eu taquei a pipe nele ai 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 É, tem que atirar nele, eu só mandei fogo. Tô vendo o Jeff aqui. Abriu um buraco aqui na casa. Sem munição, velho. Tô sem munição, velho. Tem aqui, tem aqui atrás da casa. Ó o Pills aqui, Jeff. Cadê você? Ó, tô ouvindo uma buzinante de navio aqui. Aqui, chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou o navio. Não falei que ele ia ir pro Pia? Vambora, vambora. Vamo logo, vamo logo. Quem é que tá de Pipe aí, mano? Eu. E ninguém, ah, o Jeff. Joguei, foi. Vambora. Já foi. Calma aí que eu não corro, não. Ih, foi pra trás, mas tá maneiro. O Jeff foi pego, calma aí. Meu pau tá incapacitado, falou. Obrigado. Salve aí. Porra, joguei a Pipe, tu não consigo fugir, mano. Ó o Jockey, na minha cabeça. Vai embora, vai pro bar, vai pro bar, vai pro bar. Vai pro bar, vai pro bar. Caralho, o Sol7 não tem mira mesmo nessa vida. Não acredito. Vou morrer. Não acredito. Tem o Charger aqui. Tem o Charger aqui. Tem o Charger aqui. Tem o Charger aqui. O Charger me matou, velho. Vai embora, Jeff. Caralho, não acredito. Olha a merda. Agora a gente vai ter que aguentar esse filho da puta camper sem coração. Surgiu um Charger do nada, cara. Quando eu tava voltando pro barco, mano. Mas o Sol7 não matou o Jockey na minha cabeça, mano. Eu tava sem munição na shotgun, cara. Então eu dava um tiro e recarregava, um tiro e recarregava, tá ligado? Ai, ai. Porra, essa foi fora em memória de todo mundo, né? Pior que velho. Faltou menos de um segundo, juro. Menos de um segundo pra reviver o Ludgero antes do Jockey pular na minha cabeça, velho. Tô salvando essa série de contas, velho. Foi menos de um segundo, cara. Não, esse reviveu o Ludgero. Reviveu? Não, ele tava... Não, não reviveu, não. Achei que tinha revivido, achei que tinha revivido. Faltou um trisco do trisco, velho. E eu não consegui porque eu tava sem munição. Aí eu dava tiro. Aí eu troquei pra Magnum, pra poder atirar de Magnum, que eu tinha munição. Aí o Charger me pegou. Caralho, que tensão esse final, maluco. É uma fase difícil, mas passamos. Então é nós que é Vondoa. Tá tudo valendo. E vai pra próxima. Eu matei oito estolens. Hihihi.